Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Estava sumido, mas voltei a fazer um vídeo bem curtinho sobre uma pergunta que todo mundo faz muito Alan, como é que tu trata a celulite aí nas tuas pacientes? Então, vamos falar um pouquinho, rapidamente qual é o tratamento que eu acho mais eficaz, mais efetivo e o que eu faço aqui no meu consultório O tratamento é uma inflamação da pele, vai ser dividido em vários graus quanto mais avançado, pior, mais aquelas depressões aquele aspecto da pele em casca de laranja acometendo mais a região glútea, posterior de coxa lateral das coxas e assim vai o protocolo é exclusivo, então não vou falar todos os detalhes se não perde a graça, é exclusivo aqui meu, o protocolo mesmo Qual produto que eu utilizo? Eu utilizo o Radiesse da MERS, que é a hidroxapatita de cálcio ele é utilizado em uma cânula específica para quebrar as traves de fibrose que ocorrem na celulite seja num grau menor ou num grau mais avançado e o resultado é muito bacana e é praticamente visível na hora claro que na hora é aquele resultado uau que a gente vê que a pele já melhorou nosso resultado final a gente vai ver após dois meses da sessão geralmente a gente faz uma sessão no dia zero, vamos supor dois meses após reavalia, compara as fotos do antes e depois geralmente uma manutenção a cada seis meses ou a cada um ano e tem paciente que acaba fazendo manutenção anual até porque o produto mesmo ele dura dois anos então é mais uma manutençãozinha mesmo o resultado é muito bom, geralmente a gente usa duas caixas em cada sessão ou seja, duas seringas que é o que vem aqui e o resultado é bem satisfatório mas soma a celulite 100%? talvez não, se for um grau mais avançado não vai sumir 100% mas melhora assim demais e as pacientes ficam felizes e se elas ficam eu também fico então é um tratamento bem bacana, utilizando anestésico local discreta a dor, dá para aguentar e é um tratamento rápido, tá bom? aplicação do Radiesse no glúteo é mais tranquilo porque tem mais gordura claro que passam também estruturas importantes então tem que saber fazer a técnica é surpresa, a técnica é minha então não posso contar para vocês que perde a graça então quem tem interesse a gente só consulta 4200 4413 gente, espero que vocês tenham gostado aí da dica é o jeito que eu trato então celulite com o melhor resultado claro que cada médico usa a sua expertise aí e faz o seu próprio protocolo mas o meu é com esse produto e uma técnica daí toda diferentona na hora da aplicação do Radiesse tá bom? espero que vocês tenham gostado se inscrevam no canal curtem o vídeo aí, divulguem beijos!